Olá, Diogo Andale. Esse vídeo é para mostrar para você de forma bem sucinta os equipamentos necessários para que você possa realizar um procedimento cirúrgico, no caso um transplante capilar, de uma maneira segura. Aqui nós temos todos os tipos de monitores cardíacos possíveis, o paciente tem que estar monitorizado, inclusive com pressão, não pressão invasiva, mas pressão periférica, esse paciente tem que estar sendo checado periodicamente em relação ao pulso, frequência cardíaca, saturação, pressão, tudo isso nós temos aqui na folha capilar. Caso exista alguma intercoência mais grave, que é uma coisa rara, mas vem acontecendo a cada dia mais, isso eu sempre falo nos vídeos, você além de ter que estar preparado para poder lidar com essas coisas, essas possibilidades, você tem que ter um desfibrilador, um desfibrilador muitas vezes que tenha um modo cardioversório que o paciente pode desenvolver uma arritmia, tem que ter todas as medicações, inclusive mais medicamentos que a própria vigilância solicita, você precisa ter antiarrítmicos, você tem que saber os antiarrítmicos, isso obviamente num caso de uma complicação grave. Outro ponto importante é a sedação endovenosa. Eu não sei de onde tiraram que dá para fazer uma cirurgia de transplante capilar com sedação pulveral. Além de ser extremamente dolorido, é arriscado a depender da dose que você está usando. Isso aqui é uma bomba de infusão alvo dirigida, com medicamentos com uma meia-vida muito curta, então você suspende o paciente, acorda, você aperta, ele afunda. Isso sim faz com que a cirurgia ocorra de forma adequada, sem dor e de maneira segura.